Opa, e aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos falar sobre o arco, o posicionamento do arco, as partes do arco. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, no botãozinho vermelho, que está aí embaixo do vídeo, deixa seu like e vamos seguir para a nossa aula. Então pessoal, a aula de hoje é sobre o arco. Vamos aprender primeiro as partes do arco. Então a gente vai ter aqui a vareta do arco, a crina, que é essa parte de cá, a gente vai posicionar nas cordas. A crina pode ser tanto crina de cavalo quanto de nylon, tem alguns violinos iniciantes que acabam trazendo como nylon, que aí é de plástico. Não funciona muito bem às vezes, quando a gente passa o breu, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então o ideal é sempre que seja mesmo crina de cavalo. Aí a gente tem aqui o talão, essa parte daqui, o talão, o parafuso do arco, tá? Ah, mas para que serve isso aqui? Quando o arco vem novo, no violino, esse parafuso está bem folgado, e aí as crinas vão ficar bem soltas. Quando a gente vai começar a tocar, aí a gente começa a apertar a crina, tá? E aí um posicionamento, uma regulação assim boa dela, é quando o arco está um pouco inclinado aqui, tá vendo? Uma barriguinha, não sei se vocês conseguem perceber, tem essa barriguinha aqui. É interessante que fique desse jeito, tá? Se você deixar totalmente reto o arco, não vai ser bom, porque aí você vai perder um equilíbrio, tá? E não vai funcionar bem para algumas técnicas do arco, tá? Então é sempre interessante você manter essa barriguinha aqui, ó. Apertou, a crina ficou esticada e ainda está mantendo essa barriguinha aqui, beleza? Então agora... Ah, e aqui tem a almofadinha, tá? Essa parte do arco aqui, ó. A minha está um pouco gasta já, já tem bastante tempo. Esse arco aqui é de fibra de carbono, tá? Ele é um pouco mais resistente, né? Para quedas, para quando ele está exposto ao sol também, tá? Não entorta. O arco de madeira, se você deixar ele um pouco... Um pouco não, se você deixar ele exposto no calor mesmo, tá? Ou no sol, ele vai entortar, tá? E aí não vai ser bom para tocar, né? Você vai perder todo o equilíbrio, para tocar não vai funcionar muito bem. Beleza. Então vamos agora entender, já que a gente aprendeu um pouco mais no arco, que a gente está passando nas partes principais. Claro que tem muito mais partes detalhadas aqui, tá? Mas essa aqui, você aprendeu nessas partes importantes aqui, você vai tocar legal e vai entender um pouco mais do seu instrumento. Vamos ver agora o posicionamento. Para posicionar o violino, eu gosto de pensar num anel feito com esses dois dedos, ó. O dedo indicador... Opa! O dedo médio. O dedo médio e o polegar. Pronto. Entre a segunda e a terceira falange, a gente vai posicionar o polegar. Arredondado, tá vendo? Pronto. Esse posicionamento vai ficar após o talão, ó. Que é essa parte de cá. Ele vai ficar aqui. Então vamos lá, então. Primeiro passo, o anel. Segundo passo, a gente vai deitar o dedo indicador na segunda falange. Quando a gente deita, a mão já faz uma leve inclinação, percebe? Então vamos ver mais uma vez. Primeiro passo, o segundo passo, o indicador já tem uma leve inclinação aqui, ó. Da mão mesmo, tá? Isso é muito importante, tá? Aconteceu. Terceiro passo, o dedo anelar, ele vai em cima do talão. Deixa eu ver aqui. Último passo, o dedo mínimo na pontinha aqui do arco. Tá vendo? E é interessante que fique em meia lua, tá? Não é legal que fique aqui, ó. Reto e apertado. Não vai funcionar bem. Então é interessante que ele deixe em meia lua aqui, ó. Tá bom? A gente vai ter um bom posicionamento no arco, ó. Então, mais uma vez, a gente vem trazendo, então, a mão muito relaxada, pensando já na junção desses dois dedos aqui, após o talão. Pronto, primeiro passo. Segundo passo, o dedo indicador vai dar essa encostada aqui na madeira, na vareta do violino, do arco, aliás, na segunda falange, com essa inclinação. Terceiro passo, o dedo anelar, ele vai encostar no talão. E último passo, o dedo mínimo na pontinha aqui do arco, tá? Da vareta. E arredondado, tá? Meia lua. É interessante. Pronto. É muito bom também pensar que o dedo polegar, ele não deve ficar apertado, ó. Isso aqui já não vai soar muito bem, porque você vai tensionar a sua mão. Você vai acabar dificultando vários dos seus movimentos no arco, tá? Então é interessante que ele fica um pouco arredondado, ó. Isso aqui, ó. Tá? Pronto. E aí você vai ter um bom posicionamento. Vamos ver agora o que vai significar alguns dedos, ó. Esses dois primeiros dedos aqui do anel, que eu chamo de anel, eles que vão estar segurando o arco. Pronto, ó. O arco, pra não cair, vai ser com esses dois dedos. O indicador, ele vai funcionar quando o arco estiver posicionado no violino, pra dar uma leve pressãozinha, tá? Quando você quer um pouco mais de som, então você vai ter uma leve pressão com o dedo indicador. O dedo anelado, ele vai dar um suporte ao anel, né? Aos dedos que vão estar fazendo o anel. E aí ele segura também o violino. O dedo mínimo, ele vai funcionar como um equilíbrio no arco. Então se você deixa o dedo mínimo posicionado, o arco tá com equilíbrio aqui, ó. Se você tira o dedo mínimo, ele já cai. Tá? Então cada dedo acaba tendo uma função. Tá bom? E aí, ó. Tem aqui. Quando a gente compra um arco e ele tá novo, quando você passa no violino, aí tem gente Ah, nossa, veio quebrado, porque ele tá saindo meio um som. Quando a gente compra o arco, vem uma pedrinha que se chama breu, tá? É uma resinazinha, tá? Que é da Terebetina lá, que vem de algumas árvores, tá? De alguns pinheiros, tá? Eu não sei exatamente como é o nome da matéria lá, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo só falando sobre o breu. Mas é uma resina que a gente precisa passar no arco. Aqui, ó. De baixo pra cima aqui, ó. Sempre passando de uma vez. Não é legal ficar só na região que ele acaba adquirindo mais breu só no lado do arco, tá? Uma parte que a gente precisa entender é que o arco, ele precisa, toda a crina, pegar o breu. Então, ó. A gente tem que passar de baixo pra cima de uma vez. Isso é interessante, tá? Existem três partes também aqui no arco que são muito importantes. Acabei esquecendo de falar, né? Essa região, que eu vou se chamar de talão, mais ou menos com a distância de um palmo, aqui a gente vai ter o talão do arco, tá? Então, essa região aqui vai ser chamada de talão. Então, depois do talão a gente vai ter o meio do arco e a ponta do arco. Então, talão, meio e ponta. Alguns exercícios, alguns concertos, tá? Algumas peças, elas deixam muito nítida na parte escrita, ó. No talão, começa com o talão, ou começa com o meio, ou começa com a ponta, tá? É ou pra cima ou pra baixo. Então, é importante você saber que a gente precisa definir bem onde é talão, onde é o meio e onde é a ponta. Beleza? Então, pessoal, é isso aí de arco, tá? Pra conhecer um pouco sobre as partes do instrumento e como fazer o posicionamento. Se você gostou desse vídeo aí, não esquece de você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com alguém que quer aprender ou tá aprendendo o violino. Beleza? Então, até o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar do arco e o violino junto. Beleza? Até mais!